Olá, meu nome é Liguel Macedo, eu sou professor do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza e também sou um dos quatro professores na gestão do Newslink, esse espaço que está aqui atrás de mim. Newslink é um laboratório de práticas de jornalismo, onde nós procuramos passar e orientar os estudantes para o fazer jornalístico, desde o princípio da ética jornalística aos princípios elementares do jornalismo. Produção de pauta, produção de matérias, produção de reportagens, produção de notícias atualizadas, tentando, buscando o fato do dia e também produzindo matérias ao longo da semana. O Newslink tem algumas divisões, nós temos um setor de rádio, que a professora Cátia patrocina, fica mais relacionada a ele, com a produção de podcasts, dos informes também, do Newslink Informa, que é uma produção de área do Newslink. Temos também o setor do Newslink TV, junto com a equipe técnica da Universidade de Fortaleza e também a produção de textos e de reportagens, tanto no âmbito da Universidade, quanto na própria cidade de Fortaleza. Então, é um momento em que os estudantes têm o espaço como uma redação totalmente integrada e isso é o que o mercado de trabalho pede e o mercado de trabalho espera de um curso de jornalismo no padrão, hoje, no país. E o curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza atinge esse patamar de exigência do mercado de trabalho.